Agora, olha... Não, olha... Vai pra cá, vai Vai virar Mas tem que arreia que não vai virar Ah, vai virar Tem que arreia Tem que arreia que vai virar Tem que arreia que vai virar Ó Sobe o governo Vai virar Vai virar Vai vir mais pra cá Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Deixa a rét É, deixa a rét A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Bahia. Vai de moto agora.